Oi gente, bom dia! Começando agora aqui o dia, já são, começando né, na verdade a gravar pra vocês, já são quase 15 pras 10. Gente, eu levei a cara hoje no médico, numa consulta, tomou vacina também, aí me conta aí, o teu filho já tomou vacina? Fala aqui pra mim nos comentários. Gente, não vamos esquecer, crianças de 1 a 5 anos, a vacina contra a poliomielite e o sarampo, se eu não me engano. Acho que é poliomielite e sarampo. Mas então, fui lá, já dei a vacina nela e já levei ela pra escola. Por quê? Porque ela queria ir pra escola mesmo assim, mesmo tendo tomado a vacina, queria ir pra escola. Tô aqui tomando um cafezinho, hoje tô indo o quê? De pãozinho, de queijo e chazinho de frutas cítricas, gente. Que delícia essa, esse chazinho aqui, ó, frutas cítricas. Vou tomar um cafezinho aqui, tenho que passar uma vassourinha no chão, tenho que fazer a capa do meu vídeo. Almoço eu não vou fazer, porque a gente comeu macarrão ontem e sobrou, eu vou comer esse macarrão e depois eu faço jantar, ó, é 9h43. Então, bora lá correr fazer as coisas, né? Acabamos de buscar a Carol na escola e hoje eu tô aqui, ó, gente, de carona, porque o vovô da Carol veio buscar a Carol. Gostou, Carol? Quando você viu o vovô na porta? Ficou feliz? É, mas eu vou só ele. Tu viu só ele, né, mamãe? Se escondeu? Pra você ver o vovô? Que legal, né? Tamo em casa e tem alguém que já tá, o quê? Tomada banho, cheirosinha, a mão tá geladinha ainda. Ah, meu Deus, se tiver essa unha? Eita! Vocês brincaram do quê lá? Depois nós temos que ir lá limpar, deixa eu ver a outra unha também. Que coisa! Que coisa! Olha isso, olha isso! Carol, amanhã não tem aula, né? Vai ser dia de fantasia na sexta-feira. É. Tu tá feliz? Sim. É? Tu não tá parecendo feliz. O dia da boneca, eu vou levar esse ursinho pra descer. Tu vai levar ele pra descer? Sim, mas eu vou dormir com ele, eu dormo com ele. Sai porque a família vai sempre bem. Tu dorme com ele? Esse ursinho é que ela ganhou... Ah, outra coisa que eu... Ai, engasguei. A Lara também tem. Também tem, né? Eu me engasguei. Esse ursinho é que ela ganhou quando eu tava grávida. Ela ganhou da minha irmã e do meu cunhado. Da minha adrinha dela. A Lara também. A Lara, eu não sei de quem que ela ganhou. E o que que tá fazendo esses brinquedos ali em cima? Olha ali, eu e a Carol pro cunhurninho. Quando ela ia fazer um aninho. Que fofura, gente. Olha aqui. Ai, assim não dá. Mas assim, ó. Olha ali, que fofura. Que lindinha ela. E agora a Carol tá como, gente? Dormindo. Ai, meu Deus. A bonequinha tá aqui, ó. Tira a bonequinha daqui. Pronto. Pronto. Ela e a Bu dormindo. Tá friozinho. Olha como é que tá o tempo aqui fora. Tá bem fechado. Cheio de nuvem. Tá um friozinho. Um friozinho tão bom pra ficar debaixo das cobertas. Ali, ó. Minhas plantinhas, gente. Que eu comprei o barro pra mexer. Mas agora tá dando só a chuva. Daí não dá pra mexer, né? Mas tá ali, ó. Tudo cheio de mato. Tem que botar o barrinho ali. E eu vou fazer o quê, né, gente? Vou sentar aqui. Vou trabalhar. Tenho aqui umas artes aqui pra desenvolver. Então vou aqui desenvolver essas artes. Vou deixar vocês um pouquinho de lado. Não tô conseguindo gravar muita coisa hoje pra vocês. Mas espero que depois que a Carol acordar, a gente consiga fazer alguma coisa juntas e consiga gravar mais aqui pra vocês. Mas então... Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu desenvolvi bem legalzinha. Olha só que fofura, gente. Tô apaixonada. Olha esse sapatinho aqui, gente. Uma caixinha. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Olha essa caixinha aqui, gente. Que encantou. Eu tô apaixonada por ela. Eu fiz ela com esse fundo aqui, né? Esse daqui é tipo de tigreza. Mas a gente pode fazer de qualquer fundo. Eu até tava mostrando pro meu pai. Meu pai falou assim, pra festa no tema Cinderela. Já pensou que lindo fazer ele naquele azulzinho clarinho assim? E olha só que legal. A gente pode colocar os docinhos aqui dentro, ó. De lembrancinha. Olha que show que fica. Olha só... Ai, tombou. Mas olha só, gente. Que show que fica. Eu amei. Eu amei, amei, amei. Olha só. Tem aqui a parte de baixo dele. Tá vendo? Sapatinho. A tarde já está indo embora, gente. Eu estava aqui gravando pro Vigo Vídeo. Esse vazinho aqui. Olha que coisa mais da linda esse vazinho, gente. Fofinho, né, Carol? A gente fez... Eu fiz, né? Eu vou colocar aqui na mesa da Carol. Quer ver? Acende a luz ali pra mamãe, Carol. Tá bagunçadinho aqui porque a Carol tava brincando. Aqui assim, olha só. Vou colocar aqui, ó. Ai, que fofo. Já decora aqui, ó. Esse aqui fica bem fofo, né, amor? Precisa regar também. Não, precisa que esse é florzinha de mentira. Falando isso, nós temos que ir lá regar nossas... Ah, não. Tava chovendo hoje. Não precisa. Tá escuro ali, né, gente? A lâmpada ali tá... São duas lâmpadas que a gente tem aqui em cima, né? E ali na sala tá... Uma das lâmpadas tá queimada. É por isso que fica bem escurinho ali. Mas conseguiram ver o vazinho, né? Bem show, né? E, gente, é muito fácil, muito fácil. Eu mostrei lá no Vigo Vídeo como é que faz. E foi com a tampa aqui, ó. Dos potezinhos de desodorante. Desses potezinhos aqui, ó. Eu tava aguardando pra ter ideia de alguma coisa pra fazer. Então eu peguei uma tampinha. E decorei a tampinha. Olha só que show. Eu tenho mais uma aqui, ó. Eu tô achando que eu vou fazer pra colocar no outro ladinho. Vai ficar legal, né? Agora eu quero descongelar um franguinho. Colocar ali pra descongelar já. Já coloquei uma blusinha mais fina, né, gente? Coloquei, na verdade, a última vez que eu tinha aparecido, eu acho que tinha aparecido sem blusa. Daí já esfriou de novo. E eu coloquei. Eu tô aqui na frente do frisco, o freezer aberto. Desi, foco, foco. Vamos ver aqui, ó. Eu vou descongelar um franguinho pra fazer uma sopinha delícia pra gente agora à noite. Amanhã a Carol não tem aula. Vou começar então aqui já a preparar a sopa, gente. Olha, ainda tá quase escurecendo. Tá vendo isso? Hoje vai ter sopa, amor. Olha que fofura que tá aqui. Eu queria sopa. Que foi? Eu queria sopinha. Quer sopinha? Mas demora, claro. A gente tem que fazer. Ó, eu vou colocar aqui dentro da minha panela linda de pressão vermelha, que eu sou apaixonada. Gente, eu faço tudo em panela de pressão. Quase tudo em panela de pressão. Ah, eu sou dessas. Me conta, você também é dessas que adora agilizar o processo da sua comida na panela de pressão? Fala aqui, ó, nos comentários pra mim. Então eu vou colocar aqui, aqui, com aguinha, tempera do Guedes. Já vou picar as batatas pra depois, no segundo processo, depois colocar aqui dentro. E vai arroz. Vai ser assim a nossa sopa. Eu tô sem outras verduras aqui em casa. Meu marido ligou e falou assim que seria bom uma sopinha. Que verdade, né? Ele tem razão. Seria bom mesmo uma sopinha. Então eu vou fazer mesmo com batata. Eu tenho chuchu também. Eu vou colocar chuchu. Fui lá no quintal pra ver como é que tava as minhas cebolinhas. Se dava pra tirar uma cebolinha. Mas eu tirei no sábado. E não cresceu ainda o suficiente. Então vamos só com tempera do Guedes mesmo, né? Vamos lá, gente. Eu quero ir lá fora ainda um pouquinho. Tenho que dar comidinha pros cachorros. Eu gosto de dar uma raçãozinha pra eles à noite. Pra eles ficarem com a barriguinha cheia. E... Ai, tem como eu editar meu vídeo de amanhã? Olha que legal, gente. Esse quadradão que tem aqui atrás de casa, ó. Que daí a Carol consegue pedalar aqui. Oi? Aqui vai a piscina. Esse quadradão aqui foi feito pra ficar a piscina. Quem acompanha mais tempo aqui no canal viu que a gente montou a piscina aqui, ó. Demora um pouquinho. Porque agora tá no frio, né? Tá no inverno. A piscina... A piscina não tava montada ainda? Tá, a gente só desmontou. Mas onde tá? Tá guardado, meu amor. Tá bom pra ele estar no setório? Não. Eu vi uma rua. Olha a lua. Eu acho que amanhã vai dar sol. Deixa eu diminuir aqui, ó. Tá rodando. Amanhã, ó. Ih, a nuvem tampou ela. Tem lua mesmo, Carol? Sim, ela tá rodando. Olha lá, olha lá, olha lá. Que show. Tá rodando. Tá rodando. Olha ali. Não é que tá rodando, é que tá passando as nuvens na frente dela. Olha lá, olha lá. Ela tá bem cheia, amor. Olha que linda. A pessoa sabe que hoje eu tomei vacina. Tomou vacina? Sim, pai. Você já levou os seus filhos, suas filhas pra vacinar? Já levou, pessoal? Ah, porque a vacina é bem importante. A vacina é bem importante. Isso mesmo, amor. Eu achei que tá mais escutado. É, né? Tem que trocar esse aqui. Meu Deus, olha só como escureceu. Tem que trocar esse daí. A vacina é importante. Ela doeu um pouquinho, amor? Sim. Isso ali também. Tem que trocar os dois. Doeu um pouquinho, né, amor? Sim, porque tá no lugar errado, né? Ah, não. Não é que tá no lugar errado. É que era rosinha isso aqui. E com o tempo ele ficou assim. Ei. A vacina doeu um pouquinho, né? Doeu. Eu choro. Eu tava saindo e gernando. Gernando. Eu vou colocar meus pés aqui pra ele não ir. Tá bom. Tá bom, vai andar de bicicleta daqui a pouco. Não, não? Daqui a pouco escurece. A gente acabou indo lá fora um pouquinho. Que eu voltei lá pra ver se não dava mesmo pra pegar nenhuma cebolinha. Não dava. Escureceu porque a Carol queria pedalar um pouquinho. E agora, gente, olha o que ela tá fazendo aqui. O que você tá fazendo? Eu tô pagando sopa de milho, banana e maçã. Olha, sopa de milho, banana e maçã. É pra mim, mamãe? Uhum. Que delícia, mamãe. Eu tô sentada pra mim aqui pra lá. Sentadinha, parada pra comer, tá bom, mamãe? Deixa eu. E eu vou ganhar. Oh, meu Deus, o meu cabelo. Oh, Senhor. Oh, meu Deus. Você pode comer com ela. Posso comer? Sim, mamãe. Eu sento assim, né? Porque você... Que jeito estranho de sentar. Você pode... Você precisa dividir porque não tem... Tá tudo mundo. A gente divide, mamãe. Não tem problema, mamãe. Não tem problema, não. Maridão chegou em casa e tá ajudando aqui a gente a lavar a loucinha que ficou aqui na pia. Olha aqui, a sopa já ficou pronta, gente. Tá aqui a sopinha. Mas eu tirei o primeiro caldo dela porque, gente, é galinha caipira. E saiu uma gordura, mais uma gordura daqui, que eu fui obrigada a tirar ela e fazer um novo caldo. Daí tá aqui, ó. É com arroz, batata. Eu ia colocar chuchu, mas eu esqueci. Deu o tempero Edu Guedes aqui. E aqui tá a carninha. Eu tô pensando em jogar... Quer que eu jogue aqui um ovinho mexido, pai? Não precisa. Não precisa? Então eu não vou jogar. Ela vai engrossar muito. Ah, vai engrossar muito, é verdade. Tu quer, mamãe, faz um ovo mexido pra ti, então. Só, gente, a gente vai usar esse suplá aqui, ó. Esse suplá aqui, ele é de EVA. Eu já comentei aqui em vídeo que dá pra fazer de EVA. E até naquele vídeo que eu fui na casa da minha amiga, eu peguei e comentei, gente, também sobre o EVA. Esse aqui, ó, eu fiz pra um Natal, pra uma mesa de Natal. Olha que legal aqui, a gente fez essa pontinha aqui, dá pra você fazer redondo ou assim. Olha aqui, parece uma flor, né? Daí agora a gente vai colocar aqui as palheres, que estavam aqui separadinhas. Ó, então aqui, a colher. Daí, gente, eu gosto de faca e garfo também. Eu não sei se é assim, depois eu vejo lá. Mas vamos colocar, olha que show que vai ficar. Tá arrumando também, amor? A faca é do papai, essa aqui, né? Você não precisa de faca agora, você precisa só de colher. E a sua colher é essa pequena aqui. E essa colher grande é do pá? Ah, essa aqui é a colher minha, a minha colher não é a colher grande. Eu gosto de comer com colher de criança, gente, gosto. Tá aí uma coisa que eu gosto. Aqui pra colocar a panela. Panela? Ah, panela, senta aí. Gente, como vai ficar a mesa? Que linda que vai ficar. E nós vamos comer a nossa sopinha, ó. Tá muito bagunçado aqui. Vamos lá, vira pra lá. Com o garfo, colher, acho que é assim. Coloquei aqui de um jeito, ali do outro jeito. Tcharam! Que show, né? Quem gosta de sopa, coloca o dedo aqui, que já vai fechar o abacaxi. Papai gosta de sopa também? Pode ser essa. Então coloca o dedo aqui. Aqui vai, o pai não sabe brincar. Como é que é, Carol? Mostra pro papai. Quem gosta de sopa, põe o dedo aqui, que já vai fechar o abacaxi. Põe no meu dedo. Carol. Então fala. Papai, ela vai falar. Aê, só mamãe e papai não. A gente terminou de comer. E a Carol tá terminando ali. Tava boa a sopa? Gostosa, né? Sopinha com galinha caipira, gente. Tava uma delícia. Mas eu tive que tirar mesmo aquele primeiro caldo, porque tava bem gorduroso. E agora assim, ó. E aqui é o temperinho do Guedes. Olha só a cenourinha ali picadinha, gente. Que delícia que fica, né? Aqui dentro, ó. A cenourinha ali, ó. Ah, ali já acabou? Ali tem a cenourinha, amor. Olha ali dentro, a cenourinha. Viu? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Agora a gente vai dar um jeito aqui na mesa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, por ter acompanhado o nosso dia. Sejam sempre muito bem-vindos por aqui. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e... Até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!